Seja pobre, seja rico o que for Nesta quadra o importante é ter amor Que seja novo, seja velho o que for O importante neste quadra é dar amor Que todos tenham um bom Natal Que todos tenham um bom Natal Com muito amor junto de quem vos quer bem E que tenham também muito carinho para dar Que todos tenham um bom Natal Que todos tenham um bom Natal Com muito amor junto de quem vos quer bem E que tenham também muito carinho para dar Seja sério, seja louco ou sonhador Nesta quadra o importante é ter amor Que seja branco, amarelo ou outra cor Nesta quadra o importante é ter amor Que todos tenham um bom Natal Que todos tenham um bom Natal Com muito amor junto de quem vos quer bem E que tenham também muito carinho para dar Que todos tenham um bom Natal Que todos tenham um bom Natal Com muito amor junto de quem vos quer bem E que tenham um bom Natal Com muito amor junto de quem vos quer bem Com muito amor junto de quem vos quer bem E que tenham um bom Natal Que todos tenham um bom Natal Que todos tenham um bom Natal Com muito amor junto de quem vos quer bem E que tenham também muito carinho para dar Que todos tenham um bom Natal 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 Com muito amor junto de quem vos quer bem E que tenham também muito carinho para dar Que todos tenham um bom Natal